Bom pessoal, então, eu estou aqui com a dissertação do Rodrigo, e o Rodrigo ele usou, ele fez junto com o Cristiano, trabalho aqui na... o Rodrigo vai fazer doutorado agora, o professor Samba Netrevelho, e o Cristiano está fazendo doutorado também, aqui na Unifei de Itajubá, também com o professor Samba Netrevelho. Então eles fizeram, nos seus trabalhos de dissertação, uns experimentos para validar as técnicas numéricas dele, os programas numéricos dele. Inclusive, o Rodrigo dourado, ele usou também a ferramenta do solidônio, que tem a ferramenta de 12x7, 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 com a área de aquecimento 10x4, 10x4. Nós estamos usando a ferramenta carboneto de tungstênio, ou de metal duro. E eu estou usando esse experimento controlado do laboratório, que foi feito pelo professor Sordano Rodrigo de Carvalho, na tese de doutorado dele, que ele defendeu em 2005. Então eu resolvi também usar, também, e passar para vocês, eu mandei um e-mail de vocês, do aço inoxidável AIS-304, para a gente validar, tanto o problema inverso, como o problema direto. Então, é uma amostra metálica, de comprimento 100mm por 60mm, com a área de aquecimento em cima, de 50x50. Então, essa área aqui é aquecida, e o resto é tudo resfriado. Vou isolar termicamente, não troca calor com ar. E a espessura é de 9,5mm, né? Então, eu passei a simulação para vocês, do console. Passei o código de MATLAB, que é a técnica inversa da função especificada, para dois termopares. Aqui embaixo só vai ter um termopar, que está na... Eu já coloquei essa sonda numérica no console. que é na posição 25, x igual a 25, y igual a 25, e o z está negativo, porque a origem 00 está aqui, ó. Então, pela regra mão direita, né? O z positivo cresce para cima. Então, para baixo, o z, essa cota 9,5, é negativa, né? O fluxo de calor experimental aplicado, ele é aplicado em um instante de tempo 30 segundos, e no instante de tempo final é 190 segundos, e termina em 248 segundos. O valor do fluxo é, eu acho que é 20, é 2.000 watts por metro quadrado, né? Então, esse é um fluxo aplicado, gerado em laboratório, e aplicado nessa áreazinha aqui, de 50 por 50, na amostra de aço 304, né? Então, a gente tem um fluxo aplicado, e esse fluxo é gerado e medido, né? É uma onda, um fluxo retangular, né? Eu já coloquei esse fluxo aplicado lá no console, vocês podem ver aí nessa inulação, tá? Já coloquei as propriedades, massa específica, condutividade, trem, calor específica, pressão constante, lá no console, desenhei isso aqui no SOLIDWORKS, criei essa área de calor, né? Coloquei isso também, ele só tem um termopar, então vocês vão ter que passar a técnica, tá? Que eu passei para vocês, da função especificada, são os dois termopares, depois a gente vai, Ana e Igor, depois a gente vai discutir sobre isso, né? O Rodrigo e a Isabela já estão acostumados, né? Já estão mexendo mais tempo com o console, né? Então, aqui a posição do termopar, tá? Só que no nosso caso vai ter... O Z vai ser negativo, Z igual a 9,5, né? Aqui no plano bidimensional, né? Isso aqui é a dissertação de menstrual do Rodrigo, né? Isso aqui são os equipamentos que ele utilizou para fazer o experimento, né? Isso aqui é a dissertação de menstrual do Rodrigo Dourado, que vocês dão uma lida aí, né? No item 2, eles utilizaram, como eu falei, a metal doura do professor Solidônio, da tese de doutorado dele, do professor Solidônio Rodrigo de Carvalho, né? Defendido em 2005, né? E aqui, né? Então, o resultado... Então, aqui... O fluxo de calor, né? Então, observe que o experimental é essa linha cinza claro e o escuro aqui é a técnica da função especificada interativa, né? E não dá para ver aqui, porque essa impressora é preto e branco, né? A função especificada linear que a gente vai usar, que dá um Enter e já gera o fluxo de calor, se eu não me engano, é essa linha mais fina aqui, ó. Está na ponta do meu dedo, está vendo? Seria uma linha azul, como essa impressora laser, né? Então, sai em tom de cinza, preto e branco, né? Então, nesse caso, como a gente não tem nenhuma condição de convecção aplicada aqui na ferramenta, por exemplo, aqui só é aplicado o fluxo de calor e nos outros lados é isolado, não se aplica nada. Então, quando você não aplica nada no console, não tem nenhuma condição de contorno aplicada. Então, aqui não vai ter convecção aplicada, só o fluxo de calor aplicado, que é esse fluxo aqui, ó. Tá? Aqui, praticamente, é 2.000 constante de 30, constante de tempo de 30 a 190 segundos. Esse 2.000, ele vai descontar aqui uns 100 watts por metro quadrado, porque depois o Rodrigo, o Elisan, eles descontaram o equivalente à resistência elétrica do fio, né? O fio que é conectado na geração, na detenção corrente, até o aquecedor, né? Tá? Então, assim, vocês vão ter que pegar, fazer o quê? Pegar essas temperaturas. Com esse fluxo que eu já fiz para você, coloquei no console, já fiz a simulação no console, e com esse fluxo aqui, nessa mossa metálica, de ácido 204, aí nós vamos obter as temperaturas numéricas obtidas pelo console. E vamos comparar com as temperaturas experimentais, que eu passei também no e-mail para vocês, que tem somente, repito, um ponto, não tem o meu par só. Então, nós vamos comparar e vamos fazer o cálculo do desvio, tá? Então, o desvio vai ser a temperatura numérica obtida no console, nesse ponto aqui, menos a temperatura experimental, dividido pela temperatura experimental, para que ele dá do estante de tempo, vezes 100. Aí a gente vai ter o gráfico de desvio em porcentagem. Pode-se fazer também a temperatura obtida no console, com a temperatura experimental, para cada parte de tempo fazer a diferença, um menos o outro, a gente tem um gráfico de resíduos de temperatura em Celsius, em função do tempo. Aí depois, nós estamos validando o problema direto, usando esse experimento aqui no laboratório. Esse experimento aqui, vocês vão colocar que ele foi feito pelo Cristiano, lá do LabTC, acho que é o Cristiano Pedro que ele chama, do LabTC, da Unifei, de Itajubá, e o Rodrigo Dourado. Então, vocês vão citar que esse experimento é feito por ele. Na verdade, o Cristiano fez também até uma solução analítica para calcular a temperatura nesse ponto aqui. Mas ele fez o... E o Rodrigo desenvolveu um programa que calcula em métodos de elementos finitos, sem usar o console, que calcula a temperatura. Mas os dois que fizeram esse experimento, no LabTC. Então, a gente tem que citar os dois. Então, para o caso do metal duro, que é o carboneto de tungstênio, a gente citava lá Carvalho, 2005, que é o professor Solidano Rodrigues de Carvalho da Universidade Federal de Uberlândia. Esse aqui é um segundo caso teste, a dissertação de mestrado do Rodrigo Dourado. Então, a gente vai citar que a gente utilizou dados experimentais. Vocês podem... Você tem esses textos aqui do capítulo 5, da dissertação de mestrado do Rodrigo Dourado. Então, nós vamos citar... Nós vamos utilizar esses dados experimentais para poder validar o console, que é o volume direto. E nós vamos pegar isso aqui, como vocês fizeram o metal duro. A Ana e o Igor vão aprender como é que faz isso. Então, você, Rodrigo, se você for usar isso aqui no seu TFG, e você, Isabela, então vocês vão pegar e fazer aqui fluxo igual a 1, baixo por metro quadrado nessa área, e a temperatura em toda a amostra, temperatura inicial igual a 0 graus Celsius, para obter os FIIs somente no ponto, porque foi usado apenas um termopar. Então, aqui não tem convecção, tanto para o problema direto, quanto para o problema inverso. E aí, depois de obtido o FII, tem que modificar o arquivo do MATLAB, que eu passei para vocês, com dois sensores, ou dois termopares, colocar ele só para um, e estimar o fluxo e comparar com esse fluxo aqui, que deve dar uma coisa parecida assim. Esse aqui vai ser o fluxo estimado. O retangular, bonitinho, é o fluxo experimental. Aqui é o valor 2000, e esse aqui é o fluxo estimado. E aqui, o Rodrigo Dourado utilizou três técnicas inversas. Então, ele utilizou a função especificada linear, ele usou a função especificada iterativa, não linear, e essa daqui é a técnica da sessão aurea, ou golden section, com regularização na viagem do tempo, ele chamou de TTR. Então, aqui ele usou três técnicas. Por enquanto, a gente vai usar isso aqui, ele está arrumando ainda a técnica TTR, que é a sessão aurea, ou golden section, ele está tentando casar, provavelmente ele vai abrir o suporte para a console ajudar a ajudá-lo. Então, por enquanto, vocês vão estimar o fluxo de calor nessa amostra metálica do aço inoxidável AIS 304, usando a técnica que eu passei para vocês no meio, a técnica da função especificada linear, para um termopar. Então, eu passei a técnica para vocês no MATLAB, com dois sensores, para dois termopares. Então, você tem que tirar lá, editar o programa, o MATLAB, e deixar para um sensor só. Tá? Tá ok? Então, qualquer dúvida, me procure aí nos dias, né? Aqui o Rodrigo fez algumas observações, né? O passo de tempo é 0,2 segundos, já está tudo pronto isso no console, já deixei pronto, né? E o instante de tempo final é 248 segundos, que vai dar mais ou menos aqui, 248 segundos, ou 250 segundos, tá? Ok? Até mais, Tom.